Você conectado aqui com a gente, grande abraço, momento pra informação, oferecimento castanheiro odontologia, especialista pra cuidar de seus dentes, com profissionalismo, agende um horário no nove 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 zero meia cinco três oito três, loja Fabiane, Black Friday na loja Fabiane é o tempo todo, nas lojas Fabiane tudo é sempre mais barato sempre, e neste mês, com a promoção do Natal premiado, é só comprar, Nebulosa, uma loja criativa e cheia de novidades, a melhor linha de presentes para qualquer ocasião e tudo em utilidade, e a CISC, anunciando o Natal premiado, entre dezembro e janeiro, comprando nas lojas participantes, peça seu cupom pra concorrer a dez mil reais em vale e presentes. Imagens da Casa da Cultura em Siqueira Campos. Em Siqueira Campos, SEBRAE e Sala do Empreendedor promoveram a segunda-feira de Ideias e Inovação, o InovaSIC. A iniciativa é premiar quem tem boas ideias, apontando soluções para os problemas e criando sugestões para melhorar a vida da comunidade. Diego Leonardo Kendi e Camila de Fátima foram alguns dos empreendedores premiados. Diego foi o vencedor e explicou a ideia de placas de rua. Hoje eu vim apresentar a praca de rua, o diferencial dela é que ela tem os LEDs e ela é acionada com a praca solar, ela fica capitana a energia do sol e tem uma bateria interna, então a hora que escurece ela aciona automático. Qual o perfil do consumidor? Pode ser vendido para a prefeitura, dono de loteamento, condomínio fechado. Camila, que ficou em segundo lugar, disse que a sugestão do prontuário é para facilitar o sistema e a vida das pessoas que buscam soluções médicas. A ideia é agilizar o atendimento dos pacientes e fazer um prontuário único, onde estejam todas as informações históricas do paciente. Digamos que você clarete e vá até a cidade de Londrina. Quando o médico for te atender, o médico do SAMU ou o médico do hospital, ele colocar o seu nome, vai puxar imediatamente todos os seus dados, seu tipo sanguíneo, se você é doador de sangue, se o senhor já teve algum AVC, alguma coisa. Então é um histórico seu, dentro do Paraná, que vai ali agilizar o atendimento, até em caso de acidente automobilístico, que precisa da informação da tipo sanguínea ali na hora e às vezes não tem o familiar para fornecer. Ali no sistema vai ser possível pôr o seu nome e saber todas as informações. Quem tem potencial para comprar essa ideia e pôr em prática? Todos os municípios do estado do Paraná podem adquirir essa ideia e nós podemos elevar aí a um nível nacional. Matheus Rafael, 17 anos, terceiro ano do ensino médio da Escola Salcedo, criou o Laboratório Móvel de Saúde de Solo e Ambiente. Explicou. Como a análise de solo em laboratório são muito caras para pequenos agricultores, junto ao preço de uma instalação de uma estação meteorológica também é muito elevado, a gente criou um pequeno laboratório, os dados que são coletados em um laboratório e também mostra todos os dados, ele carta todos os dados do ambiente como se fosse uma estação meteorológica. Ele junta os dois de forma mais rápida e prática, voltada para os pequenos agricultores. Qual é a importância da escola na questão da criatividade? O que a escola tem contribuído para você? É uma parte muito importante que a escola, o Colégio Estadual Professora Maria Aparecida do Senhor Salcedo. O curso que eles têm, os professores que eles têm, eles incentivaram muito a minha criatividade, a nossa criatividade, todo o grupo, inclusive vários alunos da escola ao longo desses anos. E também, especificamente o que a gente faz, é um curso extracurricular que a escola provê de robótica. Ele é um curso que está fora da grade, faz quem quiser e ele tem ótimos professores. Jéssica Costa, da Escola Rural da Gobiroba, como outros alunos, não conseguiram prêmios, mas deixou uma ideia boa de uma escola sustentável. Uma escola com práticas sustentáveis, partindo da ideia da construção de uma horta orgânica, no qual as crianças estariam produzindo os alimentos, estarão, na verdade, produzindo os alimentos que vão consumir, sem a presença de agrotóxico, a questão da captação de água da chuva para a irrigação da horta, a instalação de um biodigestor para os materiais orgânicos e um ecoponto para os materiais reciclados. E esse material reciclado, ele vai ser vendido, transferindo os recursos para a escola, todo o recurso recadado. A ação é uma iniciativa do SEBRAE, sala do empreendedor. E segundo o Júnior, consultor do SEBRAE, a segunda-feira foi um sucesso. Segunda-feira de inovação, segunda-feira de ideias de Siqueira Campos, a InovaCIC, foi mais uma vez, como a gente pode ver, um sucesso. A gente esperava que, de alguma forma, nós pudéssemos ter o público novamente, as pessoas participando, a comunidade interagindo, porque, na verdade, a gente acaba fazendo esse evento para a comunidade, para o município. Quando a gente fala em desenvolver ideias, desenvolver negócios, a gente está falando, pensando agora, plantando uma sementinha para lá no futuro colher esses frutos. As ideias foram apresentadas aqui. Como é que o SEBRAE vai ajudá-los a partir de agora? Nós teremos ainda, os três primeiros colocados, eles vão ter mentorias do SEBRAE, para poder estar desenvolvendo as suas ideias. Então, eles não ficam sem apoio, eles não ficam sem todo esse aparato de informações, de dados, consultoria, mentoria, treinamento, que eles podem utilizar e fazer, para desenvolver ainda mais os seus negócios, para auxiliar, por exemplo, a coletar esses feedbacks que a banca trouxe para a gente, de melhoria dos negócios, dessas ideias que eles trouxeram, para eles, de fato, conseguirem desenvolver, de fato, também conseguir gerar renda e ocupação para eles. Quem foi ao evento, ouviu uma palestra sobre inovação. Inovação que pode transformar ideias em valor. A palestra foi de Helena Sintra, formada em Administração de Empresas no Brasil e na França, com MBA em Transformação Digital. Segundo ela, não há empreendedorismo sem inovação. O empreendedorismo, ele é fundamental, mas a inovação, hoje, a gente entende que é o motor do empreendedorismo, o motor dos negócios. Hoje, um negócio sem inovação, ele não sobrevive. E a gente entende que estar atento ali aos feedbacks dos clientes, à inovação, a gerar valor para as pessoas é o mais importante. Esta questão da tecnologia com esses jovens, a tendência é que haja um desenvolvimento econômico maior? Com certeza. A gente vê isso até aqui na própria região, gerar oportunidades para esses jovens, trazer a tecnologia, trazer a inovação, manter esses jovens aqui que vão ser a força de trabalho, né, que vão ser aí o futuro dessas cidades. Se dirigindo aos participantes, o vice-prefeito Paulo Leite destacou que Siqueira Campos já é reconhecida pelo comércio eletrônico e tecnologia da inovação. Nós temos aqui em Siqueira Campos o maior fluxo de venda de comércio eletrônico das cidades do interior do Paraná, comprovadamente por movimentação financeira, por movimentação de logística. Nós temos aqui em Siqueira Campos, como todo mundo sabe, uma empresa muito grande que vende fora do Brasil, que é a Protor, que vende em todas as cidades, em todos os estados no Brasil. Nós temos um mercado de confecção de muita qualidade, buscado pelas principais marcas de roupas do Brasil. Nós temos uma empresa de confecção totalmente automatizada. é incrível de ver o sistema de produção deles. Siqueira Campos é um berço de oportunidades. E quem é o futuro da nossa cidade? São vocês. Adriano Rodrigues, coordenador da sala do Empreendedor, que assumiu o cargo em maio, disse que o InovaSIC foi sucesso, porque boas ideias foram apresentadas. O evento foi um sucesso. Foram sete ideias totalmente inovadoras, de coisas diferentes que a gente ainda não tem visto no mercado. Então, eu só tenho a dizer que foi um evento maravilhoso. Pessoas comprometidas, todos participaram. Então, o evento está de parabéns como um todo. E a sala do Empreendedor está disposta a servir? Se propuseram a produzir e apresentar as ideias? Isso. A sala do Empreendedor, ela é em parceria com o SEBRAE, Prefeitura Municipal, né? Então, ela tem o intuito de fomentar, né? E contribuir para que esses inovadores, se por ventura, tiverem a possibilidade de colocar em prática esses projetos, né? Então, a sala do Empreendedor está ali disponível, né? Fornecendo informações e fazendo essa ponte com o SEBRAE, que o SEBRAE que tem esse poder aí, digamos assim, de estar dando essa consultoria para que eles coloquem em prática todos os projetos. Na entrevista, o prefeito Luiz Henrique Germano disse que a ideia do Inovacic é valorizar o talento sigueirês. Nós bolamos já, primeiro, ano passado, essa segunda-feira de inovação, justamente porque nós sabemos que tem talentos escondidos na cidade, com várias ideias empreendedoras. Então, esse é o momento de colocar o seu trabalho, apresentar e ser avaliado por uma banca, né? A ideia de que a inovação, principalmente nos jovens, acaba gerando empreendedores. E a cidade tem avançado muito nessa área da tecnologia, né? E tem muita gente produzindo e podendo criar mais. Tem, tem bastante. Hoje a tecnologia está em todos os locais, né? E hoje a gente esteve nessa feira vendo a tecnologia dentro da agricultura, dentro da escola, na massagem, né? Até nas massagens. São ideias novas que são empreendidas e que com certeza pode gerar lucro, renda para a cidade, lucro para quem teve a ideia.